E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você se meteram numa grande outra Não é porque a galera tá fumando demais Ah Eu canto assim porque eu como maconha Aí vem quem tá de volta explora Não sou verdadeira, eu sou velhão Não me pego, não tome pra ninguém Mas o que é dizer que da caixa tá derrida Por favor, não, nunca te tomo Imagina de papo por aí, já começamos mal Quer compreender, só vai tocar na cabeça ativa Na cabeça ativa Na cabeça ativa Isso te incomoda, eu falo que sou grito Isso pra você é fora, mente é goçada Meu irmão, eu sei que isso te espanha Mas eu continuo queimando tudo até a última porta 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 Desenfezado sinistro como um sol que vem sendo ó Quando tô preso em frente troco como em nova nó Procurando e destruindo falsos MCs Nocivos como os governantes do nosso país Minha família quer tudo como quem não quer nada O estilo é livre, ninguém pode pará-la Nada mais, nada menos é Eu tô sabendo Black Alien vai queimando Eu continuo queimando tudo até a última porta Eu continuo queimando tudo até a última porta A galera tá fumando um mágico Velho Não vingando tudo até a última porta Boa Noدم Noدم Forma pra mim O que é isso? Oh, 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 oh